Battletoads é um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, aliás foi um dos pioneiros nessa questão de dificuldade principalmente na terceira geração de videogames e no vídeo de hoje nós vamos descobrir como que foi a criação e desenvolvimento desse jogo clássico como foi a criação dos sapos, quais foram as suas inspirações, que você já deve saber mais ou menos que são as tartarugas ninja mas vamos saber de tudo e é agora, então bora! Desenvolvimento de Battletoads no começo dos anos 90, as tartarugas ninja eram uma febre além dos quadrinhos e do desenho animado, havia brinquedos, roupas, material escolar e outras tranqueiras feita para que as crianças importunassem os pais até que eles comprassem com todo esse sucesso, outras companhias tentaram capitalizar sobre a mesma fórmula e surgiram vários desenhos animados, nos mesmos moldes de grupos de animais antropomórficos que lutavam contra vilões não era de se espantar que esse sucesso chegasse nos videogames e inspirassem jogos com a mesma fórmula foi assim que surgiu um game que partiu das tartarugas ninja mas inovou a ponto de se sobressair, inclusive pela sua dificuldade absurda estou falando de Battletoads, é claro, mas para entender isso, temos que conhecer a sua desenvolvedora a britânica Hair, cuja sua história começa com a Ultimate Play the Game Ultimate Play the Game, o berço da Hair a história da companhia começa no Reino Unido, com os irmãos Tim e Chris Stamper os caras já trabalhavam com jogos para arcade quando fundaram em 1982, a Ashby Computer and Graphics Limited que operaria sob a alcunha de Ultimate Play the Game era a época da grande crise dos consoles nos Estados Unidos com a queda de popularidade do Atari 2600 a própria ideia de console de videogame entrou em descrédito naquele país o jeito de vender games para serem jogados em casa era produzi-los para os computadores caseiros aparelhos que penetravam cada vez mais nos lares americanos enquanto o descrédito com os consoles só aumentava outros países também se interessaram pelos computadores domésticos e também por seus jogos, inclusive o Reino Unido assim, a Ultimate Play the Game focou-se na produção de jogos para esses sistemas sobretudo o GX Spectrum, computador de 8-bit da Sinclair Research que ganhou certa popularidade a grande maioria dos softwares comercializados para esse computador eram jogos e a Ultimate Play the Game produziu muitos deles incluindo alguns sucessos como Jetpack e Sabre Wolf e seu sucesso chegou na América onde propostas de compra da empresa começaram a ser consideradas porém, o faro dos irmãos Stamper apontava para outro lado a crise dos consoles era algo relativamente restrito ao ocidente no Japão, Sega e Nintendo se lançavam com tudo nesse ramo e foi exatamente em 1983 no auge da crise dos consoles nos Estados Unidos que a Big N lançava aqui no Japão o seu console de 8-bit o Famicom apesar do impacto da crise Tim e Chris Stamper perceberam que o futuro poderia ser naquele console japonês assim, em 1985 eles fundaram a Rare Limited uma companhia que surgia da Ultimate Play the Game com o objetivo de destrinchar o Famicom os caras perceberam que aquele console era muito mais poderoso que o GX Spectrum não tinha loadings e estava deslanchando na terceira geração de consoles viram ali uma plataforma ideal para produzir em seus jogos por isso, importaram o console e estudaram seu hardware por 6 meses conseguindo algo que a Nintendo considerava impossível completaram a engenharia reversa do Famicom isso quer dizer que eles foram capazes de compreender minuciosamente todas as peças e processos do funcionamento do console dominando seus códigos de programação sem qualquer contato ou ajuda da fabricante o próximo passo era mostrar o feito para a Nintendo os irmãos Stamper viajaram para Kyoto onde conseguiram uma reunião com o executivo da Nintendo Minoru Aracawa que ficou impressionado com o que viu Tim e Chris Stamper conheciam o Famicom de trás para frente assim a Nintendo chegou ao extremo de dar a Rare orçamento ilimitado para produzir jogos para a plataforma os irmãos Stamper então pararam de produzir jogos para o GX Spectrum venderam a Ultimate Play the Game e ficaram apenas com a Rare independente e totalmente focada em produzir jogos para o Famicom nessa época o console chegava aos Estados Unidos com o nome de NES Nintendo Entertainment System e começava a reconquistar aquele mercado para os consoles com a popularidade do sistema e seu grande conhecimento dele a Rare se tornou uma produtora fértil lançando dezenas de jogos para o console contudo a desenvolvedora ainda não tinha se aventurado num genérico específico os Beat'em Ups ou os Brigas de Rua esse estilo era um sucesso nos arcades e um deles se tornou um marco da geração Teenage Mutant Ninja Turtles lançado pela Konami em 1989 era a época da febre das tartarugas todo aquele sucesso das tartarugas ninja que mencionei contagiava os games a essa altura você já entendeu o cenário a Rare era uma grande produtora de games para NES e com o sucesso do gênero nos arcades queria fazer um beat'em up para o console para isso resolveu apostar no que era popular as tartarugas ninja com todo o seu sucesso dentro e fora dos games desenvolvendo Battletoads para começar criando sapos a produção de Battletoads a ideia de Chris e Tim Stamper era um beat'em up baseado no arcade das tartarugas ninja mas que não fosse só um clone descarado eles queriam partir da mesma base para criar algo com uma identidade própria pegar o que já fazia sucesso e desenvolver algo único mas naqueles modes na verdade a ideia era ainda mais ambiciosa os caras queriam fazer o game de um jeito que ele pudesse futuramente se tornar uma franquia de mídia em geral como as tartarugas ninja eram a tarefa de criar os personagens foi discutida entre Tim Stamper e um dos artistas da desenvolvedora Kevin Bayleys a ideia era que fossem animais antropomórficos como as tartarugas ninja mas quais animais? Bayleys sugeriu sapos porque era fanático por esses animais quando criança Stamper gostou da ideia mas Bayleys passou a trabalhar não só nos personagens jogáveis mas num guia de estilo completo com a ilustração de todos os que apareciam no jogo a ideia era ter uma base não só para o jogo em si mas para futuros produtos de uma franquia isso era muito comum nos anos 90 quando filmes e desenhos frequentemente eram pensados de modo a produzir licenciamento para brinquedos e outros produtos porém o foco inicial era mesmo os personagens principais num design que realmente lembrava as tartarugas Bayleys criou três sapos Rash Zitz e Pimple os nomes são curiosos e mostram como o humor daquela época era meio bobo e grotesco essas três palavras são gírias em inglês para espinha sim, aquela erupção na pele que geralmente tem em adolescentes o jogo a princípio se chamaria Amphibians com Z no final antes de receber o nome definitivo de Battletoads mas eu quero saber de você você acha que Amphibians ia fazer sucesso? além deles outros três personagens foram criados para o enredo um pássaro humanoide o professor T-Bird e duas humanas a princesa Angélica e a vilã Dark Queen no enredo os sapos e o professor estariam escoltando a princesa Angélica na sua nave Vulturi levando a moça para seu planeta natal durante a viagem Pimple o maior dos Battletoads decide dar um passeio no espaço com a princesa a bordo de sua nave particular mas antes que possam voltar a nave mãe em segurança são emboscados pela Dark Queen e seus servos porém antes de serem capturados conseguem mandar um sinal de emergência para o professor T-Bird agora Rache e Zitz tem que ir a Ragnarok o planeta da Dark Queen para resgatar Pimple e a princesa com o velho enredo da donzela em defesa nas mãos da gangue inimiga clichê de vários beating ups faltava agora traduzir em gameplay as ilustrações de Kevin Bayles e nos anos 90 isso implicaria num lento processo o artista entregava suas ilustrações a um engenheiro que delimitaria pequenos quadrados em toda a área do desenho colorindo-os e passando para um decodificador gráfico que atribuiria códigos hexadecimais aqueles quadradinhos que se transformariam em pixels e os devolveria num disquete para um engenheiro agora pronto para programar os sprites do jogo era um processo extremamente trabalhoso não é verdade? as novidades começariam já nessas animações no jogo os personagens seriam cartunescos de um modo próprio seus punhos se tornariam gigantes em alguns golpes seria prazeroso e engraçado finalizar um inimigo com um chute que se tornava uma bota gigante ou durante uma cabeçada ver que seu personagem ganhava chifres de carneiro esse humor cartunesco dava um aspecto ao mesmo tempo cômico e descolado a Battletoads e permitia que mais violência fosse colocada no jogo sem que fosse barrada pelo filtro family friendly da Nintendo além de diferenciá-lo das tartarugas ninja porém a maior inovação vinha do gameplay Battletoads seria basicamente um beat'em up com elementos de plataforma mas sua equipe de level design iria muito além disso em termos de jogabilidade cada uma das 12 fases apresentaria ao jogador algo completamente diferente das anteriores assim na primeira fase teríamos o básico de beat'em up e plataforma para aprendermos a mecânica básica do jogo porém depois de uma cartunesca animação de assombro dos nossos personagens enfrentaríamos como boss um robô gigante a perspectiva se altera para a primeira pessoa mais do ponto de vista do robô e o modo de derrotá-lo é atirando de volta nele projéteis que ele lança contra nós essa inovação influenciou e influencia a sequência do jogo das tartarugas ninja turtles in time nas suas versões de console tinha um boss que aproveitava a mesmíssima mecânica ao fim da fase teríamos uma breve animação da dark queen servindo para manter o enredo presente e logo em seguida controlaríamos os sapos descendo num fosso pendurados em cordas se balançando com animações novas para acertar tudo que estivesse no caminho uma fase completamente diferente da anterior onde tínhamos que aprender uma jogabilidade nova nesse ponto battle toads leva um pouco além uma característica comum dos jogos da terceira geração a dificuldade aqui não só teríamos que lidar com uma grande dificuldade geral mas cada fase nos impunha uma nova curva de aprendizado o que gerava frustração mas ao mesmo tempo aumentava o tempo de jogatina ao instigar os jogadores com o desafio a terceira fase é provavelmente onde a maioria dos jogadores mais casuais desistiram da jogatina o turbo túnel aqui controlamos motos flutuantes desviando de obstáculos em altíssima velocidade a fase exigia uma precisão absurda além de memorização se você não conseguiu passar dela e empacou para sempre em algum momento desse jogo não se sinta fraco na verdade a maioria da equipe de desenvolvimento também não conseguiu zerar battle toads até hoje com exceção dos level designers eles eram jogadores bastante hardcore e fizeram as fases de modo que fossem desafiantes para eles próprios daí tanta dificuldade cada nova fase com sua nova dificuldade teria também uma nova música de fundo a trilha sonora do game ficou a cargo de ninguém menos que David Wise ainda não era muito conhecido mas que viria a se tornar uma lenda depois do sucesso das suas trilhas na franquia Donkey Kong Country depois de observar atentamente uma fase Wise se trancava no estúdio e só saia com uma música que achava correspondente a seu cenário e gameplay o jogo prosseguia na mesma fórmula a cada fase uma nova música e uma nova mecânica que passava por corrida escalada e naves além de referências a outros jogos como alguns sprites de Space Invaders ou uma fase com mecânica inspirada no clássico de computador Nebulos por fim encontramos a Dark Queen que repetia outro clichê dos beating ups inimigas no estilo Dominatrix o que decepcionava um pouco na luta era o sprite da boss final ele era muito pobre em animações quando a derrotávamos realizávamos o resgate dos nossos amigos e viamos uma mensagem que dizia que a vilã tinha se retirado para as margens da galáxia isso para se recompor mostrando a intenção do estúdio de dar segmento à franquia mas se queriam fazer isso antes tinham que se posicionar bem no mercado com esse jogo que tinham acabado de fazer lançamento a publicação do jogo ficou por conta de uma companhia chamada Tradewise com o objetivo de começar uma franquia a estratégia de marketing tinha que ser bem agressiva o guia de estilo de Kevin Bayliss servia como base lá estavam ilustrações de todos os personagens e inimigos a partir delas seriam elaboradas as propagandas em comerciais de tv e revistas em quadrinhos além de matérias em revistas de games sendo a mais notável delas a 25ª edição da Nintendo Power além de figurar na capa o jogo receberia uma matéria de 36 páginas que incluía até um enredo guias de fases e até uma história em quadrinhos e uma especulação sobre uma provável sequência a tentativa de gerar licenciamento de produtos se concretizou na forma de action figures que hoje são itens caros de colecionador e também numa tentativa frustrada de desenho animado para isso contrataram um dos roteiristas do desenho das tartarugas ninja para escrever a história e os diálogos do novo cartoon o curioso é que o cara também se chamava David Wise mesmo nome do compositor das músicas do game porém foi feito apenas um episódio piloto que mostrava três rapazes dos colegiais que se transformavam em Rash Zitz e Pimple e enfrentavam Dark Queen junto com outros personagens do game como não teve sucesso nada mais foi produzido e o desenho não vingou como série esse episódio piloto foi lançado em fitas VHS que hoje em dia são raridades de colecionador também porém toda essa popularidade atraiu muitos jogadores e a qualidade do jogo não decepcionou pode-se considerar o lançamento de Battletoads um sucesso que não pararia por ali portes e legado Battletoads receberia portes para diversos sistemas Amiga Game Boy Game Gear e inclusive uma versão para Famicom japonês que diminuía a dificuldade do jogo o que é algo curioso na medida em que mostra a recuperação do mercado de consoles no ocidente anos antes o Super Mario Bros 2 japonês não foi lançado nos Estados Unidos por ser considerado um jogo difícil demais para o mercado que estava sendo convencido que consoles ainda eram uma boa ideia e agora poucos anos mais tarde um jogo ocidental precisava ter sua dificuldade atenuada para ser lançado no Japão curioso né portes para Master System Atari Lynx e PC começariam a ser produzidos mas acabariam cancelados já a quarta geração de consoles receberia bons portes para Mega Drive e Super Nintendo que mantinham muito da dificuldade do NES com gráficos e animações que só os 16 bits permitiam e viriam também as continuações incluindo o inusitado crossover Battletoads barra Double Dragon e um novo jogo para os arcades porém Battletoads teve um grande legado que frequentemente passa desapercebido foi o sucesso desse jogo que permitiu a Rare ganhar renome e dinheiro suficiente para crescer mais e se tornar a companhia que viria a produzir Donkey Kong Country GoldenEye 007 Conker's Bad 4 Day Banjo-Kazooie Killer Instinct e vários outros que talvez não veriam a luz do dia se a produtora não tivesse capitalizado com o sucesso e a fama de Battletoads falando em Killer Instinct vale lembrar que a Rare tornando-se subsidiária da Microsoft a versão de Xbox One do jogo recebeu a presença ilustre do personagem Rash de Battletoads entre seus lutadores e ainda no mesmo console o game Shovel Knights contaria com personagens e mecânicas saudosas do velho Battletoads e recentemente os fãs saudosos receberam uma boa notícia a série finalmente receberia um reboot a de Lala Studios sob supervisão da Rare estava produzindo um novo Battletoads o game saiu em 2020 com um traço cartunesco diferente de qualquer coisa vista antes na série e teve uma recepção digamos assim variada mas o foco desse vídeo foi o desenvolvimento do jogo original sem dúvidas um jogo marcante não só pelas suas inovações pelo seu divertimento mas ficou muito famoso pela sua dificuldade e virou um dos símbolos da terceira geração de videogames o incrível beating up e também dificílimo Battletoads mas eu quero saber de você quais as suas lembranças com Battletoads eu estou muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu me fala qual personagem que você escolhia para jogar em Battletoads ah e não se esquece me segue no twitter e no instagram arroba vitorissui no twitter a gente pode conversar sobre tudo já no instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no japão então me segue lá arroba vitorissui no instagram e no twitter eu sou o isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais